Fala aí que eu não desvoltei! Nesse vídeo pessoal tá dizendo pra vocês aqui mais um videozinho daquele dos vlogs de viagem que vocês tão curtindo demais, cara mano, vocês tão curtindo muito pessoal então já aproveitei de uma vez e clica aqui embaixo no gostei, daquela voadora no joinha né porque hoje, velho, nesse vídeo aí pessoal, a gente foi num lugar, velho, que era, mano, dá pra você tipo tinha um escorregador gigante, mano, gigantesco, assim, natural, vocês vão ver do que se trata vocês vão ver o jeito que eu escorreguei nesse escorregador, beleza? Então é isso aí, espero que vocês curtam o vídeo e bora, vai! Tomando agora aquela aguinha de coco aqui, a vista Então é o escorregador ali embaixo também que a gente vai descer daqui a pouquinho, vamos lá Eu não tô próximo não, mas vou me vestir já Mano, tô me vestindo aqui agora Tá preparado, cara? Parado eu não tô, mas a gente faz essas loucuras, né? Bem até aqui tem pra galera Galera gosta, mas eu piquei, né? Tá Ó, tem que ativar primeiro aqui, ó Vai, não sei, vai primeiro Grisade, que ele é o tio Cris, mano Tem que ir um segurando a GoPro, tá bom? Consegue ou não? Eu vou Ah, não, ô, 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 pera um pouquinho, pera um pouquinho Não, para, para, Cris O cara correu, mano Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui Olha o tamanho do cara Olha a carreira, olha o tamanho do cara Olha a carreira, olha a carreira que ele deu Olha a carreira que foi parar por causa do cara Olha que caranguejo A carinha dele, a carinha dele Mano Agora eu vou, vamos lá, vamos lá Pode segurando assim Cara Eita, caraca Vamos logo batizar Nossa, aqui é a violão Foi muito bom te conhecer, Cronos O pessoal te adora Ai, meu Deus Caraca, vai muito rápido Mano Mano, vai rápido demais E outra coisa Dói Lá embaixo, meu irmão Dá uma pressão Eu tô engolindo água Dá uma pressão muito grande, galera Mano É show demais É show demais Vou filmar o Authentic agora Bem Authentic Olha o Authentic Nossa Caraca Mano Mano, pá Mano, é muito rápido Mano, isso aqui é melhor que parque de diversões Parque aquático, velho Velho, é muito rápido Galera É igual um missile, velho É igual um missile Lá vem o Cris agora Mano Mano, olha lá Qual a experiência, velho? Eu fechei o olho e fui, velho E você? Mano Você foi de olho aberto? Mano, eu não sei Eu não lembro, cara Foi tão rápido que eu nem vi Olha a água que joga Vou ficar aqui gravando, galera Olha isso aqui, mano Vai, Cris Caraca Bom demais, velho Muito bom, mano O problema agora é subir, velho Descer é fácil Mas pra subir Pessoal, é o seguinte Agora Eu vou de costas, velho Mano Eu vou de costas no negócio Então deixa o gostei aí de uma vez Se não ficou Caraca Pera aí Como é que é a posição aqui? Vamos treinar na areia Vou treinar na areia Mas deixa eu descer de costas, né? Mas... Eu sigo aqui É de costas, rapaz E a cabeça, como é que faz? Não Nossa, mano, não dá não Não, de costas não dá não Pera aí, o pé fica como, velho? É, rapaz Tem a mente muito Assim? Isso, deita pra baixo Tá me segurando aí? Tô Não Galera Ó, mão Boa Por quê? Ah, dá É mais seguro, ele vai querer Mano, eu tô... Eu não vou não, velho Não, é por causa da cobra que ele tá falando Não, eu não vou não, velho Ele passou o tracão, ele foi embaixo Era pra ele vir pra lá dele filmar Caraca, mano Cê louco, eu falei Acho que eu não vou não O cara falou Cê vai agora E me jogou, velho Que isso, mano Nossa, galera Meu Deus do céu Agora, mano Eu vou lá convencer o Authentic O Authentic também O Authentic também é regão, pessoal I want you to show me How to get to know Someone like you Someone like you I want you to know me Cause I know then you'll see We could be true We could be true I want you to see what I see in us Something so real Something so real I want you to see that This is a love That we both feel That we both feel And how will we ever know If the love will ever grow Without trying Without trying And how will we ever see If we are meant to be It's terrifying It's terrifying That we're meant to be That we're meant to be We are, we are We're meant to be We're both been there before When a laugh shuts the door It's a losing game It's a losing game But this time it's more Beleza pessoal Então esse daqui foi o vídeo Tô finalizando ele aqui Nesse lugar Cara Muito bonito Olha a nossa miste Ano essas duas pessoas Aqui na frente Mano Bonito demais Foi muito legal esse passeio Fortaleza é incrível demais Então galera Clica no gostei Se inscreva no canal Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau